Oi, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um dia de parque? Vamos! Quem tá animado? Eu tô zangado! Tá zangado? Por quê? Porque sim, porque o chulé tá vindo lá na rua! O chulé tá vindo lá na rua! A mente criativa que, pelo amor de Deus! Mas então, vamos lá! Hoje vai ter piquenique de novo, vamos ver o que a gente trouxe, vai ter umas brincadeiras, vamos ver aí, vamos brincar muito e aproveitar, porque hoje tá lindo, é isso aí, eu tô até embolando aqui o que eu tô falando, o dia tá muito lindo, né? E... é... Tá muito sol hoje, né? Papai, amanhã vai ter festa de linda aqui? Não sei, vamos ver! Vamos lá então, vamos pro parque, bora brincar! Yeee! Seca, é o chulé! Música do Bolo Fofos, vai! Pão, pão, pão de quem? Não, é do, 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 mingo? Música do Bolo Fofos, quando é que é? Continua! Ihhh, tá olhando lá na rua, lá as criançadas, vambora então, vamos brincar, vamos pro parque! Vamos pro parque, né, pessoal! Música do Bolo Fofos, por que você tá indo embora? A água vai, entra dentro da terra, vai embora! Nossa, a vovó tá esperando a gente! Olha o que eu vou montar aí! Ahhh, cadê o malvado? Tá pegando água! Tá pegando água? Tá com a costa! E aqui ó, esse aqui você não vai desmontar esse? Põe água aqui pra desmontar a torre, a torre dos monstros aqui! Ahhh, vamos ver se eles vão cair daqui, vai! Ihhh, você não tá jogando na areia, você tá jogando fora, tem que acertar! Vai! Em cima, bem em cima! Aê! A lá, lá tá indo, tá indo, tá indo, vai! Joga mais, joga mais que ele vai descer! Ahhh, você não vale, você usou a mão, tem que ser só com a água! Você vai pôr aí? Então vai! Você vai fazer uma construção aí? O que você vai fazer aí? Não sei! É, é! Aí! E depois o Monster Truck vai derrubar tudo? Será? Não, não vai não, papai! Papai quer destruir? Papai quer destruir e você quer montar? Aham! O que você vai fazer aí? Não vai ser fácil! Vai ser fácil ou vai ser difícil? Vai ser fácil! É, então tá bom! Depois! Vamos ver o que você vai fazer aí! Papai, eu quero água suja! Ah, é água suja, tá suja aí, né? E você, onde você vai, Luísa? Largou a bolsa ali? Largou! Onde você vai? Ela vai querer ir lá, ó! Ô, menininha! Tá com a pressão! Onde você vai com essa mochilinha, menininha? Hã? Vai lá com o irmão, não dá, né? Ele tá de calça! Tá brincando na terra também? E o Pedrão tá lá na construção ainda, né? Tá gelada, Luísa? Hã? Tá boa? Tá boa! Tá boa água! Opa! Hora do almoço agora! Vamos lá, vamos comer! Tamo com fome, corremos um monte, já brincamos! Então vamos lá pro almoço, vamos ver o que a gente vai almoçar hoje, hein? Ah lá, vamos lá, hein? Só nós fazemos essas coisas! Ah lá, hoje tem o que? Tem de pepino e tem o que? O outro é linguiça! Esse é chique, ele é diferente, linguiça, hein? O que é o de linguiça! Sabia que ele ia querer de carne! Ah lá, também gosta, né? Todo mundo come aqui! Bora comer então, porque a fome tá grande, hein? Experimenta aí, vê se tá bom! Tá aprovado! Tá aprovado? Ficou bom? Tempero tá bom? Do arroz? Tá bom! Gostou, vê? Uhum! É, então tá! E você? Tá gostando? Não! Pera aí, come seu! Ela quer com as duas mãos! Ficou bom mesmo! Gostou? Deixa eu ver esse aqui com linguiça! Com linguiça aqui é diferente, hein? É invenção minha! Bom, né? É porque a Mariana tá aqui, porque ela fala miro! Não encanou, né, Mariana? Bora comer que tem mais! Será que vai conseguir comer tudo isso aqui? Vamos ver, hein? Porque a família come! Olha a borruga do Pedrão! Tá cheia! Se comer tudo, eu vou ficar barrigoso! A outra aqui também! Vai lá, eu quero ver se chegar lá no meio! Vai lá! Olha esse cantinho igual da Mariana lá, ó! Desistiu? 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 Não vai mais? Não vai mais? Eu vou pegar o meu brinquedo pra brincar! Pega lá! Pega lá! O que tá fazendo aí? O que você viu lá? O que que tem lá? A gente tem que se dividir, porque tem um aqui, aí tem outro lá na areia, e o parque tá lotado, e assim mesmo, bora brincar mais então, acabamos de almoçar, barriga cheia, abastecer, agora, brincar mais! Ei, o que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Que da hora, hein! Papai vai brincar junto aí com você? Então tá! Já vou vir aí então! Você tá brincando de quê? De entregar areia? E aonde você vai entregar essa areia? Lá! Ali? Então vai lá então! Olha lá! O que que ele tá fazendo? Ele colocaria aqui, aí ele leva lá! E o papai tá ajudando aqui! Bora carregar a areia! O que que você tá construindo aí? Uma estrada? Uma estrada! Ah é? É uma estrada de terra? Aí ó! Vamos mostrar aqui ó! O caminhão vai andar aí! Anda aí pra ver se tá funcionando! Vai! Tá funcionando! Então vai! Tá dando certo? Tá! Tá dando certo? Tá dando certo? Vai colocar mais terra aí? Vai! Então vem caminhão! Vai! Mais terra? Um só? Ou vai encher? Vai encher! Então vamos encher! Um montão? Aí ó! Tá cheio já! Tá? Já! De nada viu? Não vai! De nada viu? Vai lá seu construtor! Vamos pessoal! Pra viagem! Vai lá! Pra viagem pessoal! Olha lá Luiz! Aqui ó! Olha o seu aqui ó! Tá cheio de areia ali! Ajuda mamãe! Aqui ó! Aqui ó! Põe aqui também! Segundo round! Segundo round! Não deu nem meia hora já no segundo round! O perdão tá tacando aí né? É! Que você gosta né? É! E a menininha ali também tá comendo biscoito? Comendo biscoito também! Vamos lá! Comendo biscoito também! E ó pessoal esse! É! Já se molharam na água já né? Tirou até a calça já! E aí! Onde você vai? Aqui no corregador! Vamos lá então! Aqui vai ser a palha! Aí vai ser a praia? Aqui pode ser! Nossa! Dá pra soltar o caminhão lá de cima! Lá cheio de terra! Vai ser legal hein! Quer fazer? Solta o caminhão lá de cima! Vamos ver o que que vai acontecer! Não! Não? Não gosto de fazer umas peripécias igual papai! Esse é mais bonzinho! Papai já ia fazer o azar cheio já! E aí? Papai põe mais areia! Vamos pôr mais areia aí nesse caminhão aí vai! Deixa eu põe! Você não quer a ajuda do papai agora? Não Luísa! Esses dois hein! Pelo amor de Deus! Deixa ela brincar! Pedro assim não! Ai 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 esses dois! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha os irmão! Olha os irmão! Olha os irmão! Olha os irmão! Olha os irmão o que que tá fazendo! Olha lá! Olha os irmão! Olha os irmão! Olha os irmão! Não para, o bichão tá lá, tá aqui, vai lá e volta Olha só como é que tá bonito o dia Você tá doido, né? Tá aqui na sombra Olha lá, o bichão não para, já foi lá, subi E o dia tá só na metade do dia Não tem brincadeira, hein? Olha lá, vamos ver se ele vai subir até o topo lá, sozinho O bichão é bosta, desde pequeno já escala Vai lá Sobe Olha, tá indo alto, hein? Parabéns Gosto de escalar as coisas, tá louco Vai lá, quero ver chegar lá em cima, hein? Se não, o que? Só vai aí pelo meio? Então tá bom Então vai, vamos rodar então Então roda Você pediu para o papai rodar? Vai, cansou já? Todo mundo morre, tem que ir embora Todo mundo cansado Pai, eu não cansei não Você não cansou não? Não O que você vai ver aí? O que tem aqui? Esse quer brincar até esgotar mesmo Papai Olha lá, não aguentou, teve que subir, ó E aí, você é o rei? Não Você é o Hulk? Não Ou é o Homem-Aranha? Não Não? Quem você é? Não é nada Não é nada? Aí, ó Tinha um parquinho ali, mas hoje foi dia de areia O Pedrão não quis vir aqui brincar aqui hoje Só quis brincar na areia Correr na grama também, ó Mas não quis Quer ficar só na areia e na água, né? Olha lá Tá meio emburrado que tu vai embora, né? Não queria ir embora, né? Não queria ir embora, né? Ninguém queria ir embora Mas temos compromisso Infelizmente, tem que ir embora Acabou o parque hoje Já brincamos bastante O menino não tá ali atrás, ó Olha lá Não quer ir embora Tá bufando Tá cansado A outra também tá aqui cansada Então vamos finalizar por aqui Muito obrigado Se cuidem Fiquem bem E até os próximos Tchau, zangado Até os próximos Tchau Olha lá Olha o que ele tá fazendo aí, minha Olha lá O que você tá fazendo aí, cara? O que você tá fazendo aí, cara? Eu tô fazendo você Não, não, filho Vai arrebentar a bolsa Vamos embora Tchau Vamos ver quem chega primeiro lá Um, dois, três e Tchau Tchau, vambora Até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti